Quatro perfumes nacionais que lembram fragrâncias importadas? Esse vídeo é a parte 1 de uma série que vocês me pedem há muito tempo pra gravar aqui no YouTube. Quais fragrâncias nacionais com preço mais em conta lembram importados mais caros? Bom, pra saber quais são esses primeiros perfumes da saga que eu preparei pra vocês aqui, fique até o final deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí pra parar. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Bora lá pessoal, vou começar aqui com o clássico perfume da casa O Boticário. E essa fragrância aqui, de verdade, é um perfume que eu gosto bastante. O preço dele é bem acessível e ele lembra um perfume que é nada mais, nada menos, que o perfume importado de hoje mais vendido do mundo. Exatamente. Estou falando do Sauvage da casa Dior. E o perfume nacional do Boticário, que custa R$80, R$90, que lembra o Sauvage, adivinha quem é? Quasar Brave. Pois é. Talvez você ainda não sabia disso, tá? Só que esse perfume aqui nós chamamos de Sauvage. Entre nós aqui, né? Eu digo assim, eu em casa, com a minha esposa e tal aqui, a gente chama de Sauvage brasileiro, tá? Vem comigo aqui, ó. Então essa é a fragrância aqui, tá vendo? Olha lá, como você pode ver, o frasco dele é bem bonito, tá? Um frasco bem legal. Pode ver que eu já usei aqui, ó, quase que metade do meu frasco também, tá? É uma fragrância, galera, muito, muito boa. Tem, assim, uma similaridade muito interessante com o Sauvage, mas traz também alguns elementos que são um pouquinho mais característicos, tá? Por exemplo, eu acho o Quasar Brave um pouco mais picante. Ele tem uma nota também aqui de chá, então ele tem uma pegada um pouco mais herbal, um pouco mais esverdeada e picante que o Sauvage. No mais é bem parecido, né? Tem bergamota, tem lavanda, pimenta preta, tem uma base aí com um toque resinoso, ambarado, um pouco adocicadinho na base e por aí vai. Bom, o Sauvage é um perfume muito elogiado, é um perfume muito fácil de agradar, ideal pra você utilizar em encontros românticos e também pro seu dia a dia. É um perfume que tem sensualidade e ao mesmo tempo tem versatilidade e frescor também. Tanto pra encontros, como eu disse, ou pra faculdade, pro trabalho, pra balada. Se você quer economizar e comprar um perfume pra usar com tudo, o Sauvage é muito indicado. E o Quasar Brave também, que é um perfume do Boticário, com muita qualidade e um preço bem acessível também. Beleza? Vamos lá então. Continuando aqui, vamos agora para um perfume da Natura. E nessa parte 1 dessa saga, eu decidi começar com os perfumes importados mais conhecidos mesmo, tá? Então na parte 2, 3, a gente vai afunilando um pouco aí e trazendo alguns importados mais fora do radar, tá bom? Aliás, se você quer muito a parte 2, comenta bastante aqui embaixo, ó, hashtag eu quero a parte 2. E não esquece de já se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar esse vídeo, isso é muito importante, beleza? Homem Corádio, da Casa Natura. Não sei se você sabia, mas esse perfume aqui é muito parecido com o One Million, da Paco Rabanne. Tá aparecendo aqui, exatamente, o famoso One Million que, ó, muita gente conhece e fala há muito tempo. Pois é, a Natura fez aí uma fragrância com muita similaridade nesse perfume, tá? Também é um perfume que tem uma pegada quente, tem uma nota de âmbar muito intensa aqui, que traz uma proposta abaunilhada, adocicada, né, sensual, noturna. Além disso, ele traz também aqui rosa, pimentas, especiarias, canela. É uma fragrância muito gostosa. Também já foi um dos perfumes mais vendidos do mundo, né, um dos best sellers de venda mundial. O Sovage é o atual mais vendido e o One Million já foi por muitos anos também. Esses dois aqui são inspirados, você vê, Natura e Boticário aí, inspirados em fragrâncias bem conhecidas e importadas. Bom, quero falar agora de um perfume nacional mais recente, que me agradou demais. Estou falando do Couro Ambar, da casa CR Beauty. Pois é. Essa casa é uma casa nova, nacional, de muita qualidade. O que eu gosto da CR Beauty é justamente a concentração olfativa. Os perfumes aqui, ó, como você pode ver, são na concentração ou de parfum. Então eles entregam uma excelente fixação e uma excelente projeção também. Essa fragrância é muito parecida em um perfume que é uma das maiores hypes atuais da perfumaria da casa Creed, né? Essa casa de muito luxo que você tá vendo aqui na minha prateleira. Tem um perfume da Creed que fez muito sucesso e conquistou o mundo, que é o Creed Aventus. Bom, o Aventus é pra mim uma das minhas fragrâncias preferidas de todos os tempos. Tem um abacaxi fantástico, maçã, groselha, bergamota, a groselha negra, né? Natural, não é groselha xarope, não. Groselha negra, tá? Que também é chamada de cassis, na verdade, tá? Então, cassis, groselha... Desculpa, cassis, abacaxi, bergamota. Tem também uma base amadeirada maravilhosa com vidoeiro, com musgo de carvalho, um toque esfumaçado e o ambergris, né? Que é uma nota animálica que traz sensualidade, traz um toque muito viril, traz um toque afrodisíaco ao perfume. É um frutado, esfumaçado, amadeirado. Pra mim, um dos melhores perfumes importados de todos os tempos. E a CR Beauty fez uma fragrância deliciosa, muito top, com uma inspiração ali no Aventus incrível. Esse perfume foi o que eu mais gostei da CR Beauty. O legal é que ele tem um preço acessível também, R$140,00, 100ml, ou de parfum, semelhante ao Aventus, vale muito a pena conhecer, beleza? E agora, pra finalizar, um perfume que eu demorei muito pra ter na minha coleção. Me arrependo por isso, gostaria de tê-lo antes, tá? Mas acabou chegando aí um pouquinho depois. E olha, eu tenho usado bastante e gostei muito desse perfume aqui. Tô falando do Club Six, da Casa Eudora. Que fragrância top, tá? Ele é muito semelhante ao perfume Pure Malt, da Casa Mugler. Tem uma nota de uísque maravilhosa. É um perfume bem sensual, bem robusto. Tem uma base amadeirada com patchouli também incrível. Fragrância top, que vale muito a pena conhecer. Ideal pra noite, encontros, momentos românticos, tá? É uma fragrância bem sensual, com muita elegância ao mesmo tempo. Acabei não falando aqui, mas o Homem Corágio, que é inspirado no One Million. Baladeiro, sensual, noturno e um pouco mais jovem, tá? O Quasar já falei que é assinatura e versátil. E aqui o couro âmbar é um pouco mais formal, né? O Aventus tem uma certa formalidade, uma seriedade. É uma fragrância aristocrata, né? É um perfume muito chique, cheiro de rico, elegante, muito, muito sofisticado, muito fino. Um perfume bem elegante mesmo, né? Não é muito bem pra trabalho ou pra um passeio à tarde, com a família, no shopping, num restaurante também, algo assim. Um pouco mais formal e um pouco mais pro dia e pra tarde. Ele tem um pouco de frescor também. Já esse daqui, quase quebrei o frasco aqui. Esse daqui, o Club Six, é bem mais noturno, né? Tem essa pegada de uísque, que é muito boa. O patchouli, mais amadeirado. Noite, um pouco mais pro inverno e momentos mais elegantes. Pode ser um jantar um pouco mais chique, algo nesse sentido. Um casamento, por aí vai, tá bom? Pessoal, parte 1 dessa lista aqui, hein? 4 perfumes nacionais que lembram fragrâncias importadas famosas. Se você gostou desse tema dessa série, comenta muito aqui embaixo. Lota essa caixa de comentários aqui, deixa like. E se você quer parte 2, hashtag quero parte 2. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever. Vamos chegar a 150 mil inscritos. Falta pouco. Me ajuda aí, tá bom? Compartilha esse vídeo, é importante, tá? Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!